olá pessoal tudo bem pessoal seguinte estou fazendo um vídeo aqui curto mas um vídeo para tentar corrigir tentar explicar para as pessoas como corrigir alguns problemas aqui do ubuntu mate pessoal primeiro problema vocês já estão vendo aqui certo mas o antes desse problema da gente vê esse problema há outros problemas que geralmente ocorre na instalação então vamos por lá primeiro quando vocês forem instalar o ubuntu mate possivelmente vai acontecer de no final da instalação causar um erro de grub ou outro erro parecido e dizer para você que o que a instalação foi abortada em que você e que você na realidade ele volta para isso novamente para o live e você acha que simplesmente não instalou só que é o seguinte pessoal ele instalou tá então nesse caso o que vocês devem fazer se chegar acontecer com vocês terminou todas as cópias dos arquivos e aí ele começa a fazer a instalação e no finalzinho da aquele erro bem no final mesmo e dá aquela mensagem de erro que não funcionou que aí volta para para o live não se desespere simplesmente você desliga a live reinicia a máquina e entra como se tivesse no hd ele vai entrar normalmente só que ele vai entrar com um monte de problema quando ele entrar presta atenção no que eu tô falando quando ele entrar você vem no terminal você vem aqui no terminal e você vai digitar o seguinte sudo apt upgrade você vai dar esse comando aqui esse comando ele vai fazer uma atualização de tudo então você dá esse comando aqui ele vai atualizar tudo após esse comando você vai dar novamente após esse comando concluído que eu já fiz aqui beleza quando você der esse comando você vai dar esse aqui ó update dá esse comando após o comando finalizar ele vai dizer aí que existe aproximadamente aproximadamente 400 pacotes para ser atualizado beleza então vocês fazem o seguinte antes de atualizar vocês reinicia a máquina antes de fazer atualização aqui vocês deram o comando o comando de upgrade que foi o primeiro depois do upgrade vocês dão o comando de update que vai mostrar que tá faltando 400 200 pacotes mais ou menos beleza você fecha o terminal reinicia a máquina quando entrar novamente você vem novamente aqui só que aqui você não vem mais aqui você vai aqui ó aqui ó e justamente aqui ó e aí aqui você vai fazer a atualização dos pacotes só que você só vai conseguir fazer essa atualização depois que você der no primeiro comando o sudo apt upgrade beleza fazendo isso vocês resolvem o problema daquela falha no finalzinho da instalação do ubuntu mate beleza bom esse é um dos problemas que muita gente não instala achando que deu erro beleza esse aí já corrige o segundo problema pessoal é isso aqui que vocês estão vendo tá vendo cadê os ícones sumiram não existe ícone aqui no ubuntu mate certo agatha me fez essa indagação sobre isso aqui então o que acontece depois desse comentário eu resolvi correr atrás desse para tentar corrigir e entrando aqui no site nesse site aqui ó o ubuntu mate comunidade comunidade ubuntu mate tá vendo aqui o ubuntu mate comunite eu tava dando a lida nessas nesses comentários aqui e eu notei o seguinte que o esse lan set aqui ele diz o seguinte que se a gente der esse comando aqui ó e esse comando aqui junto com esse comando aqui ó a gente resolve o problema então eu vou fazer isso certo vou minimizar aqui entrei nesse site vi esse comentário aqui fiz o teste e vou fazer isso agora então vamos ver se a gente vai corrigir esse problema aqui com esses três comandos então vamos abrir o terminal eu vou copiar o primeiro comando que ele falou vou dar um enter vou colocar minha senha agora eu vou dar o segundo comando novamente vou dar o terceiro comando agora que é um sudo update desktop data base certo vou copiar aqui ele vai atualizar o banco de dados do nosso desktop no caso do nosso mate né beleza bom pessoal aqui eu já agora sim agora eu vou dar um sudo apt update vamos lá prestem bem atenção nesses comandos eu vou deixar esses comando na descrição do vídeo eu só fiz esse vídeo porque eu notei que muitas pessoas têm reclamado não só no vídeo que eu postei mas em outros vídeos que eu vi no youtube a respeito do ubuntu mate com respeito aos ícones então tá atualizado aqui diz que tem apenas um pacote mas esse aqui não vai atrapalhar em nada que precisa ser atualizado vou fechar aqui certo eu vou até já fechar isso aqui também que eu não preciso salvar eu vou clicar aqui no iniciar possivelmente a metade vai estar corrigido olha aí já corrigiu quase todos mas centro de controle ainda não foi corrigido então nós vamos fazer o seguinte vamos reiniciar nossa máquina vamos reiniciar reiniciado vou fechar aqui vou aqui no iniciar de novo e agora você já pode observar que o centro de controle já pegou seu ícone beleza pessoal então vocês aí que tinha essa dúvida de como corrigir esse problema tá aí a correção fica a dica aí para quem quiser tiver com problema e achar que não dá para ser corrigido ou abandonar o ubuntu mate por causa disso aqui beleza pessoal é por isso que eu falo pessoal a gente que trabalha com linux que usa o linux no dia a dia nós não somos acomodado igual quem usa o windows então esses problemas a gente não pode simplesmente jogar disto para lá dizendo que ela não presta por causa disso nesse caso aí uma pesquisada em algum fórum que foi o que eu fiz eu consegui descobrir que dava para corrigir desse jeito beleza pessoal então para vocês aí que queria usar essa ISO e estava essa disto estava com medo de não corrigir esse problema tá corrigido obrigado valeu e até o próximo vídeo